Música Você pediu, o Shoptime trouxe equipamentos para a prática de artes marciais. Chegou a linha de lutas Life Zone? São luvas, tatames, sacos e acessórios para você escolher o que você quiser. As luvas são confortáveis e fáceis de usar porque possuem um fecho em velcro. E são seguras para proteger as mãos e punhos de impactos. Além disso, estão disponíveis nos tamanhos P, M ou G. Os tatames EVA Life Zone são resistentes e flexíveis, podendo ser utilizados tanto para a prática de artes marciais, quanto para outras atividades esportivas ou recreativas. A linha de lutas Life Zone também conta com o boneco profissional Bob. Em tamanho real, simula o treinamento de boxe, além de aliviar o estresse do dia a dia e auxiliar na prática de outras atividades físicas. Ou se preferir, você pode adquirir um dos nossos sacos de pancadas, que são super resistentes e estão disponíveis em cinco tamanhos. 30, 60, 70, 90 ou 120 centímetros. Produtos exclusivos que você só encontra aqui.